Está acontecendo a NAB Show, aqui em Las Vegas, Estados Unidos, a maior feira do mundo para a TV e o rádio. Para dizer, José Antônio, com muita satisfação, marcamos presença, juntamente com os diretores, o Marcos Vinícius, o Márcio Luiz, o Pedro Augusto, o técnico Helicosta, para trazer, ou seja, buscar tecnologia de qualidade para os nossos ouvintes. E essa feira, para que tenha um conhecimento dos nossos ouvintes, que é onde o mundo inteiro marca presença, ou seja, os principais canais de TV do Brasil e também as principais emissoras de rádio do Brasil estão aqui em Las Vegas para buscar e conhecer o que vai acontecer no futuro do mundo, principalmente do mundo do rádio. E só do Brasil são mais de dois mil participantes. Portanto, durante esses dias estaremos aqui levando para os seus ouvintes algumas informações para dizer o quanto é importante essa feira aqui em Las Vegas, Estados Unidos. E para o Grupo Difusora de Comunicação, José Carlos Dias.